Como é que o da Rússia não é só sair rushando, não? O negócio é OP. Ok. Ok, gajim. Parece que o gajim nem colocou atrito entre o solo do tanque da Rússia. O negócio sai voando. Palhaço. O palhaço. O palhaço morreu aqui. Dois veículos abatidos. Precisando de mais... Mais uma dúzia. Oh! Clipei! Toma! A melhor antiaérea do jogo, senhoras e senhores. A melhor antiaérea do jogo. Um tanque. E esses Açú 57 que sobem em morro feito um balão? E esse centúrion que mira pra cima e mata mais avião do que antiaérea? ganhou. Foi tudo do Jode. Errei, errei. Ele vai subir, ele vai criar coragem. Não criou. Toma. Ai, cara, eu acho que explodiu ali, viu? Eu só acho que explodiu. Meu Deus, Helio.